O ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de reconsideração e manteve a realização das eleições suplementares para governador e vice-governador do Amazonas que tinham sido determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e marcadas para o dia 6 de agosto. A repórter Carolina Chaves tem os detalhes dessa decisão. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, o ministro atendeu ao pedido da coligação adversária à vencedora, chamada de Renovação e Experiência, e determinou a realização de novas eleições para o governo do Amazonas. Isso porque o governador eleito em 2014 teve um mandato cassado por compra de votos. Mas, no mês passado, o ministro Ricardo Lewandowski suspendeu a realização do pleito enquanto o recurso dos eleitos não fosse concluído no Tribunal Superior Eleitoral. Ao determinar as eleições suplementares para o governo do Amazonas, o ministro Celso de Mello revogou a liminar que impedia a realização desse pleito e, portanto, mantém o cronograma de eleição que vai escolher o novo governador e vice-governador do Estado do Amazonas. É, Erika. Obrigada, Carolina.